Bora, vamos voltar de novo lá com o Sidney lá, porque... Ei, rapaz! Mas o que está acontecendo com essa mulherada, Sidney? O que está acontecendo com essa mulherada? Você já contou que duas se saíram nos tapa lá. Agora a outra chegou já melada. Conta pra gente. Pois é, Israel, esse caso é de violência doméstica, mas diferente dos outros que a gente costuma noticiar aí, que é proporcionado, ocasionado por homens. Nesse caso, foi uma mulher que chegou embriagada bêbada em casa e aí causou uma confusão. Esse caso ocorreu também ontem, nesta quarta-feira, por volta de 4 horas da tarde, ali na rua Aniceto Arão, no Jardim Paranapungá, aqui em Três Lagoas. Segundo a polícia, um homem de 73 anos relatou que a própria filha de 51 anos chegou bêbada em casa e começou a agredir, a tentar agredir os próprios familiares, inclusive o pai dela e o neto, que tem menos de 15 anos de idade. Então, ela chegou alterada, querendo agredir todos, não se sabe ainda o motivo, a polícia não informou o motivo, mas o que se tem de informação é que a mulher chegou alterada, tentando agredir os familiares e também, logo em seguida, colocou fogo em alguns objetos da casa, na própria casa que ela morava em Israel. Segundo a polícia, o pai da vítima acionou a polícia e a polícia foi até o local para atender a ocorrência, a patrulha da polícia militar. Inclusive, no momento da abordagem em Israel, a mulher também se alterou novamente e tentou agredir novamente o pai e o próprio filho na frente dos policiais. Foi uma situação bem complicada, mas a polícia conseguiu conter a mulher, que ela foi detida e levada para a delegacia Israel, para a delegacia de pronto atendimento comunitário também, aqui em Três Lagoas. Aparentemente, ela foi levada sem lesões corporais, mas está agora à disposição da justiça para ser investigada sobre essas agressões. Israel.